e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando solo tá pessoal é assim galera esse vídeo aqui aqui tá é um grito de duplicação solo tá pessoal no meu ponto de vista ele não é difícil porém ele é extenso tem todo um passo a passo a ser seguido todo o tutorial aí a ser seguido exatamente da forma que eu vou mostrar aqui para vocês tá galera então é o seguinte esse grito aqui foi criado aí pelo obsidi já queria deixar todos os créditos aí para o canal obsidi giraffe tá pessoal então ele acabou de lançar na gringa pessoal faz umas duas horas atrás e aí com muita dificuldade eu acabei conseguindo traduzir aí tá pessoal e consegui decifrar a forma que você consegue duplicar solo tá pessoal então galera segue todos os passos aí todas as dicas que eu vou mandar aqui se vocês não conseguem entender o vídeo volta tá galera e ver aí que tá funcionando sim duplicação solo tá galera então é o seguinte pessoal para gente poder fazer esse grito aqui a gente vai precisar ter uma boate e vamos ter colocar um carro gratuito nessa vaga da entrada da boate que essa exatamente onde eu estou mostrando para vocês tá galera você precisa fazer esse grito numa sessão pública também tá pessoal esse grito ele duplica com placas limpas a placa desse RH8 verde que vocês estão vendo ali no fundo ela vai passar para o carro duplicado que a gente vai precisar colocar lá dentro do com tá pessoal a gente precisa deixar o carro que a gente queira duplicar dentro do com e o com tem que estar lá dentro do bunker tá pessoal então esses são os requisitos aí para poder a gente fazer esse glitch aqui tá pessoal então o carro que vocês quiser duplicar qualquer carro vocês deixa lá dentro do com tá galera então vamos lá pessoal que que a gente precisa fazer aqui tá deixamos o carro aqui beleza agora a gente vai sair aqui para fora tá da boate né e aqui pessoal vocês vão precisar deixar aquelas missõezinhas azuis no mapas elas expostas ali no mapa tá galera então aperta menu de interação pessoal vem aqui na opção aqui que está escrito opções de ocultar tá vem aqui em serviço deixa personalizado e deixa todos exibir tá mesma coisa ali nos eventos também mesma coisa personalizado exibir e aqui também vai aparecer todas aquelas missõezinhas azul no mapa a gente vai precisar fazer um bugzinho numa determinada missão que eu vou mostrar para vocês já já conforme o vídeo vai acontecendo tá então galera é o seguinte vamos aí galera agora num local aonde vende bebidas tá pessoal no mapa tá tem várias lojinhas de bebida no mapa tá galera então a gente vai e uma loja de bebida e a gente vai precisar comprar 10 bebidas né aquelas bem aquelas cervejas para ser mais exato tá galera então segue todo o tutorial aí que eu estou mostrando para vocês aí tá galera certinho do jeito que eu tô falando aqui tá então eu tô vindo aqui nessa loja de bebida que é bem na rua do apartamento del piero tá e aí vocês vai vir aqui vai comprar as 10 bebidas tá vai deixar as 10 bebidas cheias tá o máximo que de bebida que dá para comprar é 10 então vocês comprem as 10 beleza galera então agora galera vamos aí é para dentro de alguma garagem nossa de apartamento tá pessoal aonde tem uma aquelas televisão que tem dentro da garagem tá então vou vir aqui no meu eclipse tower tá e vou entrar eu sei que aqui tem aquelas televisão bem na garagem bem ali no centro da garagem bem perto daquela bolinha azul de gerenciamento tá pessoal então vamos até lá galera eu já tinha deixado aqui é a televisão nesse canal aqui tá mas para vocês deixar nesse canal como vocês estão vendo ali na tela só vocês acessar ali a televisão vocês vão mudar de canal e vai deixar aí nas notícias né que é esse canal aqui tá aí vocês saem beleza e aí vocês fica grudadinho aqui no painel até aparecer aquela opção ali de pressionar seta para direita para assistir tv tá antes disso vocês vai perto start vai em gta online vem aqui em opções e vem aqui nessa opção aqui galera organização de partidas e deixa fechado tá vocês precisa deixar essa opção fechada porque a gente vai fazer um bug no lobby vai ficar como se a gente tivesse na missão do lobby tá galera então beleza virou para a parede tá para a televisão aparecendo a opção de o culto de assistir a tv e vocês aqui no serviço rápido vem em golpe e vamos iniciar um golpe vai colocar ali para entrar galera opa errei aqui vem aqui em golpe novamente serviço rápido golpe coloca para entrar no lobby direto tá vamos colocar essa opção e quando der ali galera no tempo ali embaixo tá procurando de sete a oito segundos vocês apertar seta para a direita para assistir televisão beleza aí o personagem seu vai ficar aqui travadinho assim tá e se tudo correr bem vai aparecer aquela imagem da gente subindo para o lobby se der errado vai acontecer isso que acabou de acontecer vai dar uma tela preta direto e vai aparecer imagem de algum jogador que tem na sessão a gente volta aperta b ou bola se tiver no ps4 volta novamente a gente vai levantar o celular vai aqui em lista de serviço rápido vai na opção que está escrito golpe tá e vai colocar para entrar no lobby direto mesma coisa quando 17 a 8 segundos ali vocês aperta a seta para a direita de novo tá galera e aí ele vai ficar travado lá deu tela preta de novo deu errado não tem problema é normal tá galera volta aí aperta b ou bola estiver no ps4 tá E aí novamente aí serviço rápido vai na opção do do golpe de novo tá galera e coloca para entrar no lobby direto tá escrito ali tá entrar no lobby direto quando dá mais ou menos novamente ali de sete a oito segundos aperta a seta para a direita para assistir a televisão tá galera aí ó viu a imagem dele subindo para o lobby daquela imagem da tela subindo tá então se aconteceu isso deu certo para saber que deu certo mesmo realmente quando acontece isso vai dar certo a gente vai apertar B aqui nessa tela né que vai mostrar a imagem de algum jogador e a gente vai voltar sem o minimapa apareceu sem o minimapa já era rapaziada deu certo o bug tá então primeira parte é isso daqui tá agora galera vocês não pode sair pela porta não pode sair pela garagem direto tá vocês deixam o carro dentro da garagem vocês e a gente vai entrar dentro do carro e vai acelerar a partir de agora galera a gente nunca para onde a gente entrar a gente só consegue entrar na hora de sair se vocês apertar para sair vai dar um bug lá vai dar tudo errado o glitch tá então vocês vão entender conforme eu tô falando para vocês galera agora é o seguinte para a gente acessar o mapa aqui se a gente apertar start não dá então a gente vem aqui na opção da internet e aperta B para voltar e já perto start aí assim a gente vai conseguir apertar a opção do menu do start agora a gente vem aqui mapa tá galera e vamos localizar a missão Zinha que tem bem aqui do lado olha aqui ó essa daqui pessoal vem aqui na direitinha aqui ó agora vem aqui vir à esquerda tá essa missão Zinha que tá bem aqui do lado do eclipse tower tá pessoal essa daqui beleza então a gente vai ficar em cima dela e vai apertar seta para a direita tá galera lá vocês viram que deram uma luz ali em volta da daquele negócio do lobby ali azul beleza fizemos isso agora é o seguinte pessoal o carro ele fica trancado temporariamente é normal faz parte do glitch tá que a gente vai fazer vamos olhar aqui no mapa a gente daqui a gente vai assim se vocês não tivesse comprado a bebida antes do bug vocês conseguem numa loja de bebida só que aqui não tem mini mapa então toda vez que a gente quiser acessar o mapa a gente vai primeiro apertar ali na opção da internet e vai voltar rapidamente aperta o start consegue acessar a opção do mapa tá galera então já fizemos uma onda aqui pessoal eu vou apertar de novo para tentar entrar no carro e depois de um tempinho ele acaba entrando lá beleza ele entrou normal galera tá vocês tem que esperar um tempinho depois que faz esse bug aqui a conseguir acessar o carro novamente tá galera então é tem todo esse tutorial aí realmente o vídeo é longo o glitch é um pouco chato mas é um glitch de duplicação é o único que tá tendo no momento então se vocês quiser fazer essa é a única forma aí tá tô trazendo em primeira mão opção aqui para vocês tá a forma de duplicar solo tá galera então deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no mapa galera vou vir na opção da internet aqui de novo já vou apertar bem para sair apertar start na sequência aí sim aparece o menu do mapa tá galera então eu vou aqui numa loja de bebida só para mostrar para vocês que mesmo após o bug a gente consegue sim ainda entrar numa loja de bebida tem ali nas opções depois do mapa mostra aquelas lojas de bebida tá galera eu vou naquela lá mesmo que eu fui lá no começo do glitch que é bem na rua do del piero que essa eu já sei de cor galera por isso que eu já tô vindo nela que essa eu já sei de cor vai vir aqui não aparece a opção de seta para a direita mas vocês apertam a seta para a direita que vai acessar e as minhas bebidas estão cheias beleza galera então mesmo depois do bug que aparece que fica sem o mini mapa a gente ainda consegue acessar a loja de bebida normal então você pode comprar bebida antes do grid como durante o grid beleza então agora pessoal vamos registrar aqui como chefe aqui tá e vou chamar o meu buzzard porque a gente precisa agora ir até o bunker pessoal lembra do bunker só que agora para gente ir para o banco a gente precisa saber aonde ele fica tá galera então a gente vai chegar no banco é na raça tá de um cortezinho no vídeo já tô aqui no banco e tá pessoal vocês vê aí aonde fica o banco de vocês e chega até o banco de vocês beleza vou entrar aqui dentro do banco vou para dentro do meu centro de operação móvel aqui dentro tem um carro que eu quero duplicar eu vou duplicar esse carro aqui mesmo tá topzera que eu tenho tô duplicando ele aqui mesmo só para mostrar para vocês tá galera a forma da duplicação mas eu aconselho a vocês sempre tá duplicando um LG retrô personalizado ou um sultan rs porque a cópia deles vale bastante grana assim como você já sabe que o LG retrô ele vale quase um milhão de dólares tá então beleza saiu com o carro aqui para fora vocês vai deixar o carro aí nessa opção do da vaga tá vocês deixa ali na vaga de dentro do bunker tá e agora vem no inventário vem lanches e agora pessoal a parte muito importante vocês vai segurar na bebida e vai esperar o personagem tirar a garrafa da boca lá tirou beleza segura com a novamente estiver no ps4 ao x segura deixa ele bebendo deixa ele bebendo 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 ele vai tirar a garrafa sozinho da boca se vocês ficar apertando a ali para ficar bebendo ele vai beber as dez garrafas e ele não vai conseguir desmaiar para a gente poder sair de dentro do bunker porque a opção de sair lá não tem como mais até aparece para sair porém vai ficar bugando piscando aqui o bunker e vocês não consegue sair tá galera então a única solução para sair de dentro do bunker depois que a gente entra é deixando o nosso personagem totalmente alcoolizado até ele desmaiar então a gente segura na bebida deixa ele beber sozinho ali ele tá virando sozinho tá galera até ele tirar aí vocês vai aperta de novo e fica segurando a até soltar tudo tá mais ou menos na na quase na última garrafa vai faltar umas duas ali ele cai de cara desmaia e vai aparecer no hospital beleza entenderam aí né galera qualquer coisa vocês volte o vídeo aí beleza e agora pessoal é vamos aí se registrar como chefe já tá registrado né eu já tô registrado vou chamar o meu buzzer de aí novamente tá galera aqui mesmo galera do lado tem uma loja de bebida a gente tem que ir lá comprar a bebida de novo tá então só vou chamar o meu meu buzzer de aqui tá vou apertar vou levantar o nosso celularzinho aqui vou na opção da internet aí apareceu aqui b e start rapidão aí o menu aparece beleza vem aqui no mapa e aí tem uma loja de bebida tá bem aqui do lado deixa eu ver ela aqui galera ó tá aqui ó a loja de bebida vamos aqui nessa loja de bebida aqui beleza então como vocês já sabem então vendo a gente fica seu mini mapa então a gente fica meio perdido galera então qualquer coisa vai aí ó no mapa de novo deu uma pedidinha ali e aqui sim agora achei a loja aí de bebida vamos entrar loja de bebida novamente tá e vamos comprar aí todas as o máximo de bebida que a gente conseguir comprar né que no máximo aqui é 10 tá como comprar novamente as bebidas ali que essa opção aqui de baixo tá galera beleza comprou as bebida tá vamos olhar aqui no mapa novamente tá que a gente agora precisa se locomover até a nossa a nossa boate tá galera a gente precisa ir para nossa boate então ver a direção aí da boate onde ela tá ver mais ou menos aí a forma como vocês vai conseguir chegar lá tá então vou dar um cortezinho no vídeo já volto com vocês quando tiver chegando lá beleza galera já tô aqui bem pertinho da minha boate novamente tá galera e novamente aí vamos tentar dar uma uma localizada onde a gente tá sem mini mapa a gente fica meio cego né então eu sei que ela tá por aqui então vamos aí acessar a internet de novo tá acessou a internet aperta bem rapidão e start aí aparece o menu do mapa a gente vê eu tô bem do ladinho dela só virar aqui que eu já sei que ela tá aqui perto ela ali beleza então vocês viram aí galera as dicas essa daí ó tá dessa forma aí a gente consegue conseguindo fazer o grit da forma que dá vamos improvisando aí do jeito que eu tô mostrando pra vocês que pra quem não tem amigo não tá conseguindo é é duplicar aí de uma outra alguma outra forma essa forma aqui a única solução de você está conseguindo duplicar solo tá então vamos entrar na nossa boate aí entrar direto na boate né que essa garagem que a gente começou o glitch entrou no carro e acelera ele e você vai ser expulso do carro e o carro vai sumir molecada na hora que vocês acelerar o carro agora ele vai sumir isso mesmo exatamente isso que tem que acontecer o carro o carro sumiu beleza e agora novamente aí vamos chapar e ficar doidão até desmaiar com a cara no chão e aparecer novamente então do mesmo jeito galera perto aí para beber a bebida deixa o personagem beber tudo quando ele sair de jogar a garrafa fora aperta de novo segura novamente aí quando ele jogar a garrafa e assim vai até ele desmaiar tá galera não fica apertando a milhão não porque vai beber as 10 bebidas e não vai desmaiar e não vai dar certo o glitch tá ele precisa desmaiar aqui dentro é a única forma da gente sair de dentro da boate é caindo de cara no chão como vocês acabaram de ver loucão e aparecer né no hospital beleza galera então parecemos aqui no hospital agora pessoal que que a gente vai fazer vamos ir lá para o bunker de entrar naquele carrinho que a gente deixou lá na vaga de dentro do bunker tá então chamei meu buzzer de aqui é melhor forma de buzzer de para quem tiver tá galera se não tiver vai com carro mesmo comum de rua não pode chamar nenhum carro nesse momento tá galera não pode chamar nenhum carro somente e com o buzzer de ou carro de rua se chamar o carro na hora de ir no bunker agora já era tá o carro não vai estar mais lá beleza então show de bola chegou tô chegando aqui no meu bunker novamente tá pessoal vamos aí entrar aqui dentro do bunker tá e se você fez tudo certo seu carro vai estar parado igual o meu tá aqui tá galera então na hora que a gente entrar ele vai pegar a placa do RH8 olha só galera que demais a placa Coreia tá deixei em câmera lenta e dei um zoom se liga na placa a placa N Coreia e aí vai pegar a numeração do RH8 que a gente acabou de fazer o bug lá na boate beleza aqui já era o carro duplicou moleque tá carro duplicou a cópia original desse carro tá aqui dentro do com vocês vai ver que vai dar armazém lotado tá e agora o original vai parar lá na vaga do carro da boate que a gente acabou de fazer o bug tá lá o original foi para lá e eu salvei a cópia aqui dentro do centro de operações móveis tá galera então já era o glitch aqui ele acabou galera só que aqui tem uma parada a gente continua bugado a gente a gente não desbuga daqui de jeito nenhum tá galera então para quem tem aquelas missõezinhas do Lester vamos aí usar a missãozinha do Lester tá pessoal vamos usar a nossa missãozinha do Lester eu posso vir para dentro do complexo continua o seu mini mapa tô bugadão tá agora vou aceitar outra missãozinha do Lester para parar lá na nossa garagem lá no centro da de Los Santos tá E aí é só continuar o glitch tá pessoal é só continuar o glitch tá vou sair aqui dentro vou entrar na opção da garagem tá e vou sair com um RH8 daqui de dentro tá E aí a gente leva o RH8 lá para dentro da boate de novo e aí sempre repetindo todo o processo aí tá se vocês quiser continuar duplicando eu sei que o glitch tá longo que o glitch é meio chatinho mas ele não é difícil galera eu não achei difícil ele é longo ele tem um tutorial tudo a ser feito e tal então tem que ser dessa forma se quiser fazer é dessa forma aqui tá galera tudo do mesmo jeito que eu mostrei para vocês tá então vou finalizar o vídeo por aqui se eu quisesse continuar só pegava esse RH8 levava lá para fazer uma boate e fazer todo o processo de novo tá então espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou ficando por aqui um grande e forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto E aí 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 E aí